Bem-vindos! Já ouviu falar sobre os demônios no budismo? Que beleza! O pessoal fica griladão, né? Pô, tem demônio no budismo? Você sabe, no budismo tem tudo, né? Uma filosofia de 3.200 anos, tem tudo. Mas, olha, é alegoria, tá? Darokuteno Maô. Gostou do nome dele? Darokuteno Maô, também conhecido como demônio do sexto céu. Ele mora no sexto estado de vida, ele mora no mundo da alegria. Uau! Claro, você andando de iate pra baixo e pra cima, né? Você tomando um eixo andon cercado de amigos e amadas, namoradas e festas. Você não tem tempo de fazer bongyo e daimoku, né? Então você vai sair dessa vida maravilhosa e enfrentar uma próxima vida com altos graus de dificuldade. Porque você não transformou nada. Ficou prisioneiro do prazer. Essa é uma alegoria budista para lembrar a você o desapego. Porque a segunda lei da termodinâmica é uma sentença de morte. O que ela diz? Ela diz assim, tudo passa. Então você não pode se apegar a nada. O demônio do sexto céu é uma alegoria para mostrar pra você que o lado obscuro das coisas pode estar em você quando você mesmo sucumbe a elas. Ok? Não sabe tomar uma champanhe no final do ano? Tem que tomar cinco todo dia? Pois é. Depois paga o preço. Uma outra questão muito importante que não pode ficar obscurecida é que demônio do sexto céu equivale na vida real à ignorância fundamental que você tem sobre você mesmo. Portanto, sem firula, sem embaixadinhas, é o fato de você ignorar que você possui o estado de Buda e que assim como você, todos os seres humanos possuem o estado de Buda. Ok? E como eu já disse a você, bichinhos e plantas também. Porque embora não possam recitar Nam-myoho-renge-kyo, podem estar sob a vibração eletromagnética no local onde alguém está recitando. E como isso afeta os três mil mundos, bichinhos e plantas estão incluídos no estado de Buda. Recentemente, alguém perguntou pra mim assim, quando a gente começa a praticar, a vida muda, né? Começam a surgir dificuldades. Nichirin da Shonin diz assim, pratique este budismo sinceramente e Sancho Shimas surgirão em sucessão. O que ele quer dizer com isso? Bom, primeiramente, tenho que esclarecer pra vocês o que é Sancho Shima. São chamados três obstáculos e quatro maldades. Vários obstáculos e adversidades que tentam impedir a prática do budista, do Pratikie Buda, daquele que está aspirando a atingir a iluminação nessa existência. Quando você levanta um objetivo, a sombra desse objetivo é o lado escuro desse objetivo. Se o objetivo for grande, haverá uma grande sombra. Ou seja, lançou um grande objetivo, vai fazer uma grande luta de Daimoku. Daimoku é recitar Nam-myoho-renge-kyo. Ah, agora eu entendi! Os três obstáculos são Obstáculos dos desejos mundanos. Aqueles apegos que impedem você de olhar pra si e de olhar para as outras pessoas com equidade. Você só pensa em você. Obstáculo do karma, que pode se manifestar na forma de oposição dos pais ou dos filhos ou dos cônjuges. Isso é um sério problema pra quem pretende recitar Nam-myoho-renge-kyo, receber o seu gonrozo e ter uma prática budista condigna. Quando acontece esse tipo de oposição, aí está um dos tais obstáculos citados, um dos Sancho Shima. O terceiro obstáculo é o obstáculo da retribuição, também interpretado como obstáculos causados pelas pessoas às quais o praticante deve obediência. Governantes ou pais. Imagina você pensar que apenas 12% das pessoas rompem com as religiões onde são produzidas. Então você vê como é difícil essa oposição de pais a quem quer praticar. Ou a oposição mais dramática, mais grave, como oposição do governo. Por exemplo, houve um tempo em que se podia ter gonrozo na Coreia do Norte. Posteriormente, foi proibido. As pessoas na Coreia do Norte, elas praticam aglomeradas nos lugares onde ainda tem gonrozo. É um obstáculo imenso, porque é do governante. Você pode ser preso se você estiver praticando de qualquer maneira lá naquele país. Então, é um sério obstáculo. Como você vê, diferente das coisas de outras religiões, são coisas perfeitamente plausíveis para os seres humanos. As quatro maldades. Sancho são três. Shima, as quatro maldades. A maldade dos cinco componentes. O que são os cinco componentes? Concepção, percepção, forma, volição e consciência. Que é o que forma um corpo humano. Você pode ter um obstáculo sério nessas condições. Tem pessoas que nascem e nunca poderão enxergá-las à luz do sol, porque nascem com problema de córnea. E nunca verão a luz, como Steve Wonder, por exemplo. Essa é uma das maldades dos cinco componentes. Que estão profundamente enraizadas nas leis do karma de cada indivíduo. Eu citei o grande cantor Steve Wonder, né? Número dois. A maldade dos desejos mundanos. Que é óbvio que é quando você coloca o seu telefone, o seu carro, a sua casa e a sua família. Tudo na frente da sua prática. Então, você vai perder contato com você mesmo. E uma vez sem você, todo o mais também ficará à mercê do karma. Três. A maldade da morte. Você ser impedido de praticar porque morreu. Essa é bastante radical. É a maldade contra todos lutam, né? Obviamente. A maldade celestial. Que eu contei pra vocês. O demônio do sexto céu. Celestial. O que é o demônio do sexto céu? É o comandante de todos os desejos mundanos. De todo o seu lado escuro. Da sua preguiça. Do seu medo. Da sua covardia. Da sua falta de iniciativa. Da sua acomodação. Das suas fraquezas. Quando você lança a luz sobre isso. Recitando o Nam-myoho-renge-kyo. Você neutraliza as funções da maldade. Mas como você faz isso? Sem retroceder. Porque se você, ao ser confrontado com Sancho-shima. Você retroceder. Significa que você será engolido pelos seus piores sonhos. Sancho-shima é sinal de que você deve focar, intensificar a prática da fé. Para pela transformação do karma em missão. Você também transformar o veneno em remédio. Rei demônio, três obstáculos e quatro maldades. São funções inerentes à vida humana. Os humanos criam os problemas. Os humanos resolvem os problemas. Nam-myoho-renge-kyo. A gente se vê.